Olá pessoas, eu sou eu. Eu sou a Gabriela. E você é a Gabriela. Então galera, vocês já gostaram desse vídeo, igual esse vídeo é minha show, mulherzinha. Mano, tu é gay? Você já mais não saiu, saiu só um... Do narrador piruleta. E quando eu só vi o whatsapp do narrador... Acho que eu botei narrador Lirulir. Lirulir, indústrias e tchau. Aí o narrador falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que deitar. Eu falei, peguei mano, o negócio de deitar. Aí tem que se inscrever e deixar o like mano. O que porquê 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 porquê. Meio oco. Deve ter a troca e o ladinho, meu chefe. Tá preparado para pegar as bolas do cara da dúvida e prender hoje? Tô. Se uma pessoa que eu encontrar aqui vai ser o amor da minha vida. Oi amor. E oi Ema. E a amor. Isso só porque eu tava testando ele. Parece uma mulher. O que é? O que é isso? É mulher, eu tô achando que é um cara. Mas você já faz isso. Você já faz isso. O que? Eu vou fazer um doce bem legal. Gosta de leite. Gosto. Leite também é minha tara. Se você quiser mais tarde, vamos na minha casa que derrubarei meu leite na sua cara. Nossa, que absurdo. É? Que absurdo. Vem, como eu gosto. Então você é da onde? Do Rio Grande do Sul? Eu sou gaúcho de Porto Alegre. E esteve no programa Big Brother? Estive. Na fazenda não? Na fazenda também. Também? E você conheceu ela? A gente é da mesma. É, a gente... Ah, da mesma fazenda? É, é. Você comeu ela? De doido, 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 pé com a tal e ventos. Ana! Responde, Marco! Mano, literalmente, o Silvio Santos é um porinho, eu acho que você vai pegar fome. Sai desse banheiro, a gente já tá aí há duas horas. Caminho! Meu Deus, o que que foi? Eu saí há duas horas dentro desse banheiro, não sai mais não, é? Morreu aí desse, foi? Caralho, não pode mais tomar um banho, pai, nessa casa. Não, eu tenho saudade, mano. Tem que fazer. Sai fora, mano! Então, onde é que saiu esses homens gostosos? Quer dizer... Quer dizer... Então, o que é que eu sou? É, é. De vez em quando eu pego umas bolas dele, mas não tem como não pegar. A bateta dele é diferenciada. Se fosse um cara realista, o goleiro do cara da Lava de Verdeiro, ele pega minhas bolas. Então, o que é que eu sou? É. Que amor! Ah, foi curtida? Ah, não. amor tá olhando a cafeteira porque você gosta de leite que eu tivesse acabado o zé vou ver se uma domingo lá na casa em casa que tem que arrangar eu e seu papel arrangar eu e o filme você vem na sua casa dormindo lá e em calma mãe o índio que arrangar eu não não tô nem não e fala para o cara macetar o que o zé para mano não quer água não irmã eu quero que ele me rebeta ó minha mãe quer nem me oferecer água se eu quiser esse água e ela na casa do caralho hoje vai comer ou não não eu tô perguntando na frente da minha mãe tem medo você vai comer você vai arrancar eu não vou vai embora misericórdia estamos aqui com os nossos ilustres jurados foi a graça falsa expectativa para hoje em você para de querer ficar conversando comigo depois a gente fazer amor DJS para de me deixar com vergonha por favor de manhã eu fui parado na brit na br pela prf policiais do dia eu pedi o documento do carro e a minha habilitação e perguntou meu nome eu falei que é meu pinto ele foi logo me dando chute bicuda me deu choque depois eu desmaiado no chão ele foi olhar minha habilitação e agora eu tô aqui no hospital na UTI ele tá aqui me pedindo perdão 진 Eating the boys portuguese part one alright this have Dear talking about mine Quero comer... teu cu. Deu cu. Deu cu. Yeah. Quero... Quero comer teu cu. Quero comer teu cu. Isso só porque eu tava testando ele. Sacanagem. Tinha que ensinar a fazer essa conversa. Toda vez você vê alguém tem que falar assim, eu quero te dar. Toda vez conhece alguém na rua eu quero te dar. Todos nós vamos love our King. Estava atrás. Eu fico fazendo as caretas sem por causa da parelha. Isso é conteúdo que é ótima. Por que é isso? Eu posso deixar esse vídeo aqui. E se gostasse de gostar desse vídeo. Se inscreva no canal, se inscreva no canal Um abraço E se inscreva, viu?